Fala moçada, aqui quem fala é o professor Kennedy Ramos, sou professor de biologia e dono do projeto chamado de Bioexplica. Hoje a gente vai resolver uma questão muito importante do Enem, que está relacionado a meio ambiente, e essa questão ela trabalha tanto com biologia como com química. Então vou te mostrar a questão, como a gente deveria resolver, então olha pra cá, vem comigo. Mais ou menos assim, olha. Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvido pela água do mar. É galera, pra quem não sabia, o mar é um grande sequestrador de carbono da atmosfera. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso desse dióxido de carbono na atmosfera pode afetar o recife de corais. Então deixa eu ver se eu entendi. Eu vou te mostrar que a água do mar sequestra o carbono da atmosfera, isso já é um processo natural. O problema é se o gás carbônico estiver em excesso, devido a queima de combustíveis fósseis, queimadas, isso pode influenciar no ambiente marinho, principalmente no recife de corais. Então a gente vai procurar um ponto negativo. Olha essa reação química aqui, que linda, que o Enem mostrou, olha. Dióxido de carbono atmosférico, dióxido de carbono dissolvido na água. Então o gás carbônico, quando ele é dissociado na água, ele vira o que a gente chama de ácido carbônico. Sabia que isso existe até dentro do teu corpo? Isso pode acontecer no teu corpo? Grande parte do gás carbônico do nosso corpo, ele é levado pelo nosso sangue na forma de ácido carbônico, que vai se dissociar e vai virar o que a gente chama de íons bicarbonato. Esse ácido carbônico, ele vai liberar íons H+, e esse íon bicarbonato também vai liberar íons H+. Pessoal, em os H+, o que vai acontecer com o pH? Diminui, pH menor que 7 a gente considera ácido. Vai liberar íons carbonato? Aqui vai, mas vai liberar muito H+. E esse H+, aqui, não é benéfico para o recife de corais. Desintegra recife de corais. Bora analisar as alternativas? O que as alternativas falam? O resultado desse processo nos corais é o, letra A, seu branqueamento levando a sua morte e extinção. Primeiro, o que é branqueamento? Para quem não sabia, o coral pode ficar branco. Aqui, já vi uma questão uma vez, ele fica branco porque ele fica velho? Nada a ver. Ele fica branco porque ele perde a pigmentação dele? Não. Os corais são coloridos porque existem algumas algas que vivem junto com eles, num processo obrigatório, chamado de mutualismo. Essas algas, chamadas de zooxantelas, para quem não sabe, olha que informação linda, elas que fornecem 60%, cerca de 60% da alimentação dos corais. Então, existe uma relação mútua aí. Se as algas, devido a fator, quais fatores ambientais podem matar essas algas? Falta de luz, aumento da temperatura, elas morrem. Se elas morrerem, os corais perdem a pigmentação e eles ficam brancos. Mas não está muito relacionado ao pH. Então, você não marcaria essa alternativa, porque o branqueamento está relacionado ao quê? Ou a alga pode ser atacada por algum micro-organismo, ou temperatura, ou luminosidade. Então, não seria a alternativa letra A. Letra B. Excesso de fixação de cálcio? Não. E o H+, faz desintegrar a calcificação dos corais. Menor incorporação de carbono, afetando o seu metabolismo. Alternativa mais correta, galera, seria a letra E. Olha a letra E, o que ela faz. Dando a estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. Então, é isso que a acidez vai provocar nos corais. Entenda uma coisa. A questão no Enem, as questões não caem iguais. Mas, todo ano, ele procura, os elaboradores procuram trazer algo ambiental. E essa questão, ela pode se repetir algum dia, por isso que é importante. Não ela em si diretamente, mas o conceito dela. Então, não esquece. Gás carbônico, ele deixa o ambiente ácido no mar, vai dissociar. Isso pode afetar a estrutura de corais, como outros seres vivos. Então, isso fica ligado nisso. Se você gostou da videoaula, se você gostou da resolução do exercício, Então, dá uma curtida aqui no meu canal do YouTube E me segue também nas minhas mídias sociais, como Bill Explica, que é o meu Instagram E a minha fanpage, Kennedy Ramos Um beijão do Tio QQ Tchau, tchau, galera!